Qual que é a diferença de uma bronca e de uma correção? Bronca, pessoal, não gera aprendizado nenhum. Bronca só gera medo. A gente não quer medo, a gente não quer insegurança, a gente quer educação. O que que gera educação? Corrigir. Você corrige o errado e mostra o que que é o certo. Então virar pra Aurora e falar assim, Aurora, que coisa feia que você fez. Uma que não vai adiantar de nada. E também, o outro ponto que é muito negativo de você fazer uma bronca, é que você começa a ensinar que o nome dela é uma coisa ruim. Então se você sempre falar assim, Aurora, não faça isso. Aurora, que feia. Aurora, não pode. Aí você fala assim, pô, toda vez que me chamam então, é bronca. Eu só me ferro. Se você associar o nome dela com bronca, você vai ensinar que o nome dela é coisa ruim. E o principal, pra correção ser bem feita, existe uma métrica que a gente deve seguir. Então imagina que ela tava te mordendo, sem parar. Filhotona. É normal. É que não é tão normal assim. É que pra nós a gente acha que é normal. Mas não é. Então primeira coisa, tentou te morder, você vai corrigir ela. Faz esse toquezinho com o meu corpo, mesmo que a gente já fez algumas vezes. Toque com o dedo mesmo, toque com energia pra ela. Tem que... Né? Que a gente vai conseguir transmitir pra ela com esse toque que a gente não gostou. Porque uma coisa eu chegar pra ela e falar assim, ó, muito bem, linda. Isso mesmo. É um tipo de toque, é um tipo de transmissão de energia, mas que eu tô mostrando que eu gostei. Ela sabe que essa energia que eu tô transmitindo aqui é de coisa boa. Ó, tá mordendo a guia. Esse toque aqui, ó, um pouco mais incisivo, ela sabe que não é legal. Ela já parou. Muito bem. Então é importante a gente saber diferenciar esses dois tipos de transmissão de energia. Tem energia que a gente tem, show de bola, legal, e tem a correção, que não é bacana. Tentou morder seu braço, você cola mais o braço. E você corrige. Tentou morder sua mão, cola mais a mão. Corrige, você tenta morder. Depois que ela começou a entender um pouco mais essa ideia, quem tem que fazer? Direciona pra um osso. Pra um chifre, pra um casco, pra uma orelha de boi. Por aí vai. Ela começa a perceber que toda vez que ela tenta morder a gente, ela é frustrada daquela ação. E a gente mostra o que ela pode realmente morder. Isso serve pro nosso braço, pra nossa mão, pro nosso pé, pro nosso tênis, pra parede da nossa casa, pro pé da cadeira, pro pé do sofá, pro pé da mesa. Mesma coisa. A gente vai identificar qual que é o lugar errado pra ela, corrigir e direcionar pra qual que é o lugar certo. Quando você começa a fazer todo esse protocolo, ela começa a falar assim, poxa, então não vale a pena. Eu tô sendo sempre frustrada quando eu mordo coisas erradas. E sempre acaba nisso aqui. Num chifre, num casco, num osso, num brinquedo, por aí vai. Melhor já ir direto com o brinquedo. Muito mais inteligente, eu já ir direto com o brinquedo. Ficar mais saudável pra mim. Acabou. A hora que o cachorro consegue chegar nesse nível de entendimento, tem cachorro que consegue atingir isso em um dia. Tem cachorro que demora um ano. Tem cachorro que a gente tenta de forma errada e não aprende nunca. E aí entra sempre meu lema. Repetição, paciência e atitude. Se vai ser um dia, se vai ser um ano, tanto faz. Pra que não seja pro resto da vida. Mas que seja constante a educação. Tá?